Aleluia, graça e paz igreja Se coloque em pé Quero desejar também uma boa noite Para você que está aí na sua casa Ou no seu trabalho Receba a graça do Senhor Onde você estiver Vamos fechar os nossos olhos Vamos fazer uma oração ao Senhor Pai, em nome de Jesus Senhor Nós nos apresentamos A Ti, ó Deus, nesta noite Entregamos, ó Deus A Ti, todas as nossas Ansiedades, Pai Porque confiamos em Ti, Senhor Confiamos que Tu és Deus Que não falha, que Tu és Deus sobre todas as coisas Tu és Deus sobre qualquer Circunstância, nós queremos Declarar nesta noite, Pai A nossa confiança em Ti Senhor, e pedimos Pai, venha sobre nós Venha sobre a Tua igreja, Senhor Venha sobre o coração dos Teus filhos Aonde estiver Que sejam tocados, ó Pai Pelo Teu toque de amor Que o Teu Espírito, Senhor Traga calmaria aos corações Traga tranquilidade, Pai Nesta noite Nas nossas vidas Nas nossas mentes Em nome de Jesus Nós te convidamos, Espírito Santo Seja presente no nosso meio Mova-se, Espírito de Deus Através de nós É o desejo do nosso coração Em nome de Jesus Amém, queridos? Vamos louvar ao Senhor Vamos declarar o louvor A honra, a majestade Ao que é digno Amém? 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 Ao que é digno De receber a glória Ao que é digno De receber louvor Ao que é digno De receber a glória Ao que é digno De receber louvor Ó, levantemos 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 Nossas mãos E adoremos A Jesus Cordeiro de glória Exaltemos Sua incomparável Majestade Ao que é digno E pra sempre Ao grande Eu sou A Jesus Vamos declarar bem forte Ao que é digno Ao que é digno De receber a glória Ao que é digno De receber louvor Ao que é digno Ao que é digno De receber a glória Ao que é digno De receber louvor Levam as suas mãos Levantemos nossas mãos e adoremos A Jesus, Cordeiro de Glória Exaltemos Sua incomparável majestade Ao que vive pra sempre Ao grande eu sou, a Jesus Levantemos Levantemos nossas mãos e adoremos A Jesus, Cordeiro de Glória Exaltemos Sua incomparável majestade Ao que vive pra sempre Ao grande eu sou, ao que vive pra sempre Ao grande eu sou, ao que vive pra sempre Ao grande eu sou, a Jesus A Jesus Recebe a honra, Senhor Recebe a glória, ó Pai Seja exaltado, Senhor Seja exaltado Nesta noite Adore aquele que é digno, querido Ele está aqui no nosso meio Refúgio 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 Consolo Consolo Fortaleza És pra mim Esperança 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 Escudo Torre forte Escudo 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 Torre forte Escudo Torre forte Torre forte Escudo A quem temerei, pois é Senhor de toda a terra Não me abalarei, pois é Senhor, Tu és Senhor A quem temerei, pois é Senhor de toda a terra Não me abalarei, pois é Senhor, Tu és Senhor Exaltado, exaltado, exaltado és Exaltado, exaltado, exaltado és Coroado 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 Te louvarei, Senhor Ao que se aceita Coroado 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 Cor표 Coroado 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 Exaltado 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 És coroado 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 Estás Coroado 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 Estás No chão 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 Para sempre Te louvarei Te louvarei Senhor Aleluia Recebe o Senhor Seja exaltado Aleluia Deus Quero me apresentar a Ti, ó Deus Te ofertar Te ofertar em louvor E enche E enche o teu coração E enche o teu coração Ouve a voz Eu ouvi a voz Sincera De um adorador Me separou Me separou No chão No chão No chão Para sempre Para sempre Quero me apresentar a Ti, ó Deus Te ofertar em louvor Me entregar Me derramar Me derramar Os Teus planos Cumprir Que possas achar em mim A voz Que deseja ouvir Que toca o Espírito Abre os céus E enche o teu coração E enche o teu coração Ser conhecido Marcado Por transformação Provado pelo fogo Habilitado pela unção Sabe todos os teus dias Que pra vida e para a morte Eu vou Andar com Deus O Senhor Conhece os que são céus Ouve a voz Sincera De um adorador Me separou Me marcou No seu altar Para servir O Senhor E enche o teu coração Ouve a voz Sincera De um adorador Me separou Me marcou No seu altar Para servir 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 Aleluias Você é escolhido querido Você é separado do Senhor Aleluias Aleluias Neste momento Neste momento queridos Nós vamos estar ofertando E dizimando na casa do Senhor Você que está na sua casa Os dados da igreja Vai estar aqui embaixo Você pode contribuir E você que está aqui E for usar a maquininha de cartão Você levante a sua mão Que os irmãos vão até você Oferte com alegria o Senhor Aquele que tem nos dado O ar Aquele que tem nos dado o fôlego Aquele que tem cuidado de nós Nós podemos experimentar O cuidado do Senhor Nesses dias Contribua com alegria É no teu coração Amém? Ano Ou seja Anyways Ao que for Tu me fazes saber E feliz Com Jesus Sempre sou Sou feliz Com Jesus Sou feliz com Jesus, meu Senhor Embora me assalte o cruel Satanás Me ataque e confis tentações Ao certo eu estou, apesar de aflições Que feliz eu serei com Jesus Sou feliz com Jesus Sou feliz com Jesus, meu Senhor Sou feliz com Jesus Sou feliz com Jesus, meu Senhor Aleluia, aplauda! Aplauda bem forte a Jesus Amém Boa noite, irmãos Graça e paz Queria convidar os irmãos Para abrirem a sua Bíblia A carta aos Hebreus, capítulo 11 Esse capítulo da carta aos Hebreus É conhecido como capítulo sobre a fé Não que os demais capítulos não falem sobre a fé Mas este aqui é o capítulo Onde o autor da carta aos Hebreus Se concentrou bastante Para falar sobre fé Eu estava refletindo sobre essa mensagem de hoje E lembrando de uma conversa Que eu tive com um irmão Há uns 10 anos atrás, mais ou menos Onde nós tínhamos um amigo da igreja Da outra igreja Estava doente, estava com câncer E nós oramos a Deus Buscamos E ele tinha uma convicção plena Que Deus ia curar aquele irmão Falava, não, mas nós temos fé Nós temos que ter fé E eu lembro que eu disse para ele A seguinte frase Nós temos fé Mas acima da nossa fé Está a vontade soberana Do nosso Deus E por fim Aquele irmão Veio a partir Para a glória celestial Onde está habitando hoje Com o Senhor E nós aprendemos muito Com aquela ocasião Este capítulo aqui de Hebreus Aonde o autor se dedica A falar Único e exclusivamente Sobre fé Ele é importante E o capítulo Ele começa Eu vou ler apenas Do 30 ao 40 Daqui a pouco Mas eu quero falar Um pouquinho Sobre esse capítulo Para a gente aprender Ele começa dando Uma definição de fé Que a fé É a convicção De coisas futuras A certeza de fatos Que nós não vemos Versículo 1 a 3 Do 4 ao 7 Ele começa então Dar exemplos de fé Tirados do Antigo Testamento De pessoas que viveram Dessa maneira Confiando sem ver Acreditando sem enxergar Esperando que algo Aconteceria E ele vai citando Essas personagens aqui Do capítulo Do versículo 4 Até o 7 Ele fala de Abel De Enoque De Noé Depois No versículo 8 e 9 Ele começa a falar Sobre Abraão Que é chamado Pai da fé Como Abraão Obedeceu pela fé A Deus Recebeu as promessas E viveu por elas Apesar de que morreu Sem ver o cumprimento Das promessas Depois ele começa A narrar A fé dos patriarcas De Isaac Jacó Do filho de Jacó José Dos filhos Desses patriarcas Como exemplo De pessoas Que creram Até a morte E nós vemos isso Por exemplo No caso de José Quando ele está Para partir Ele cita A saída Do povo Do Egito Ele cita o Êxodo E ele dá Recomendações Acerca dos seus ossos Que estariam Sepultados Ali no Egito Isso do versículo 20 ao 22 Depois do 23 Ao 29 Ele toma Ali a vida De Moisés Como exemplo Daquela fé Nas promessas De Deus Que vence O temor humano Onde Moisés Ali enfrenta O rei O O Faraó E atravessa Ali Deus abre O mar Para que ele Possa atravessar E aí por fim Chega aqui No exemplo Nos versículos Que eu quero Me concentrar hoje Que é onde o autor Termina dando Aqui uma lista Também Continua essa lista Dos heróis da fé Como exemplos De homens e mulheres Que viveram Ali naquela ocasião Em Israel Na terra prometida Desde o tempo De Josué Até o último profeta Então eu quero ler Com você Você me acompanha Aí na sua Bíblia Versículo 30 Até o 40 Ele fala assim Pela fé Os muros De Jericó Caíram Depois de rodeados Por sete dias Pela fé A prostituta Raabe Não morreu Com os desobedientes Pois acolheu em paz Os espias E que mais direi Pois me faltará tempo Se eu falar de Sansão De Gideão De Baraque De Sansão De Jefité De Davi De Samuel E dos profetas Estes por meio Da fé Venceram reinos Praticaram a justiça Alcançaram promessas Fecharam a boca De leões Apagaram a força do fogo Escaparam ao fio da espada Da fraqueza Tiraram força Tornaram-se poderosos Na guerra Puseram em fuga Exércitos estrangeiros Algumas mulheres Receberam Pela ressurreição Os seus mortos Alguns foram torturados E não aceitaram ser livrados Para alcançar Uma melhor ressurreição E outros Experimentaram Zombaria E espancamentos Correntes E prisões Foram apedrejados E provados Cerrados ao meio Morreram Ao fio da espada Andaram vestidos De peles de ovelhas E de cabras Necessitados Aflitos E maltratados O mundo Não era digno Dessas pessoas O mundo Não era digno Dessas pessoas Andaram vagando Por desertos E montes Por cavernas E buracos Da terra E todos eles Embora recebendo Bom testemunho Pela fé Não obtiveram Não obtiveram A promessa Visto que Deus Havia providenciado Algo melhor A nosso respeito Para que sem nós Eles não fossem Aperfeiçoados Amém? O alvo aqui Do autor Nesse trecho Aqui que nós lemos É mostrar O exemplo Aqui Que todos Esses homens E mulheres Do antigo testamento Tinham uma coisa Só em comum Conosco Que era A confiança Em Deus E nas promessas De Deus E essa é A característica Do povo de Deus Nós cremos Nós temos Confiança Em Deus E essa é a característica Do povo de Deus Em todas as épocas Uma confiança Inabalável E firme Nas promessas De Deus E é dessa maneira Que o autor Ele quer encorajar Não só os leitores Da época Mas a nós Que lemos hoje Ele quer encorajar Nós a permanecermos Firmes Nessa fé E na pessoa De Jesus Eu sei que muitas vezes A nossa fé Balança A nossa fé Fica abalada Mas esse texto Exatamente Para nos ajudar A firmar A nossa fé Em Deus Para termos Uma confiança Inabalável Em Deus E nas promessas Dele E dessa maneira Que nós temos Que nos encorajar Ele cita aqui Seis personagens Pelo nome Que são Gideão Baraque Sansão Jefité Davi E Samuel E aí depois Ele fala Dos profetas Ele cita Muitos outros Também sem ser Pelo nome Pessoas não Conhecidas Mas também Heróis da fé Da mesma maneira Então ele começa Aqui no versículo 30 A citar A destruição Ele faz menção Aqui A destruição Das muralhas De Jericó Pela fé Caíram os muros De Jericó Depois de serem Rodeados Durante sete dias Veja bem Deus havia dado Uma ordem Que o povo Rodeasse A cidade de Jericó Em silêncio Durante sete dias No final Desses sete dias O povo Daria um grito Muito forte E tocariam As suas trombetas E pela fé O povo Fez isso Rodeou aquela cidade Em silêncio Total Durante sete dias Sendo observados Ali pelos inimigos No final Desse período Eles deram Um grito Muito forte E tocaram As trombetas E os muros As muralhas Da cidade Foram abaixo Tudo isso Por fé Versículo 31 Nós temos O exemplo De Raabe Nessa mesma cidade Pela fé Prostituta Raabe Por ter acolhido Os espias Não foi morta Com os que haviam Sido desobedientes Veja bem Essa mulher Acolheu Os dois homens De Deus Ela recebeu-os Em paz Escondeu-os Ali na sua casa Para que eles Não fossem mortos Presos e mortos Pela guarda Daquela cidade Essa mulher Pela fé Ela fez isso Ela creu Ela não simplesmente Acreditou Ela depositou A sua confiança Ela depositou Uma fé Inabalável No Deus Daqueles dois homens E por causa Dessa atitude De fé Essa mulher Não apenas Foi salva Mas ela Passou a fazer Parte da linhagem Do nosso salvador Um ato de fé Depois No versículo 32 Parece que Ele fala assim Que mais direi Não tenho tempo Para falar de Gideão Baraque Sanção Jefté Samuel E dos profetas Ou seja Paulo Paulo não O autor aqui De Hebreus Ele Vem na mente dele Acho que assim Como nós Quando estamos pregando Aqui né O inimigo de todo Pregador É o relógio Que fica na frente Eu acho que aqui O autor Ele falou Pensou mais ou menos Assim Não vou ter tempo De falar de cada um Desses Individualmente Então ele começa Aqui A dar Exemplos Do que essas pessoas Fizeram Ele não começa Mais chamar Um por um Pelo nome Mas ele começa A partir do versículo 33 Ele começa A dar um resumo Do que esses homens Esses heróis da fé Do que eles fizeram Por fé Qual a atitude Que eles tomaram Por causa da fé Ele fala assim Os quais Versículo 33 Os quais Pela fé Conquistaram reinos Praticaram a justiça Alcançaram O cumprimento De promessas Fecharam a boca De leões Apagaram o poder Do fogo E escaparam Do fio da espada Da fraqueza Tiraram força Tornaram-se Poderosos Na batalha E puseram em fuga Exércitos Estrangeiros Houve mulheres Que pela ressurreição Tiveram a volta Dos seus mortos Alguns foram Torturados E recusaram Ser libertados Para poderem Alcançar Uma ressurreição Superior Ele começa Dizendo aqui Em primeiro lugar Que eles Que eles Conquistaram Eles tiveram Vitórias Através da fé Eles obtiveram Vitórias E eles Pela fé Subjulgaram Reinos E quando a gente Olha para isso aqui Talvez O autor Esteja falando De Josué Que foi Debaixo Do comando De Josué Que essa cidade Foi conquistada Foi conquistada E tantas outras A cidade de Canaã Ele pode estar pensando Aqui nos juízes Que conduziu O povo de Deus Os juízes que vieram Depois de Josué E conduziram o povo A subjulgar Pela fé O povo dos leões E pela fé Ele fechou A boca dos leões Pela fé Extinguiram A violência Do fogo Então um exemplo Do antigo testamento Aqui pode ser Os três amigos De Daniel Sadraque Mesaque Abednego Que foram Lançados Naquela fornalha Ardente Porque Eles não quiseram Se dobrar Num ato de fé Eles não quiseram Se dobrar Aquele rei Que falaram Falou para eles Assim Se vocês não se dobrar Olha eu vou dar Mais uma chance De vocês se dobrarem Diante de mim Porque se vocês Não obedecerem Eu vou lançar Vocês na fornalha Super aquecida E eu quero ver Quem é o Deus Que poderá Livrar vocês Das minhas mãos E aí eles Simplesmente Num ato de fé Eles respondem Para aquele rei Assim Ó rei Nós não te devemos Satisfação O nosso Deus Se ele quiser Livrar-nos Da fornalha Ele pode Nos livrar Mas se ele Não quiser livrar Nós seremos lançados Lá da mesma forma Nós não te devemos Satisfação Então pela fé Nós conhecemos O final Dessa história Qual foi E pela fé Eles extinguiram A violência Do fogo O poder Do fogo Pela fé Escaparam Ao fio da espada Nós lembramos Aqui de Davi Quantas vezes Davi escapou Da morte Das ameaças Do rei Saul Pela fé Da fraqueza Tiraram forças Aqui talvez O autor Esteja pensando Também em sanção Que aprisionado Acabando Matando As duas mulheres Essa mulher Essa mulher recebe O seu filho Vivo Vivo Novamente Então pela fé Essas pessoas Foram vitoriosas A palavra Diz Então Subjugaram Reinos Praticaram Justiça Tiveram Promessas Fecharam A boca De leão Apagaram O poder Do fogo Escaparam De morrer Pela espada Da fraqueza Tiraram Força Fugentaram Os inimigos E receberam Os mortos Pela ressurreição Tudo isso Pela fé Mas de repente Aqui parece Que muda A situação E o autor Ele começa A inverter Ainda No Versículo 35 E ele Começa A dizer Que alguns Foram Torturados Pela fé Não aceitando O seu resgate Para obterem Superior Ressurreição E nós sabemos Que aqui Embora Não tenha Nenhuma referência Aqui Mas no livro De Macabeus Que nós não temos Na Bíblia Cita ali Um homem Que ele Ele não Aceitou Ser solto Para que ele Pudesse Alcançar É um homem Que cria Pela fé Na ressurreição Dos mortos Isso a história Conta Não está na Bíblia Mas a história Conta isso Então ele Se negou Muitas pessoas Negaram Preferiram Ficar presas Sendo açoitadas Para alcançar Uma ressurreição Superior Outros 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 Enfrentaram Trinta Trinta E trinta Trinta e sete Trinta e sete Aqui Dizendo de pessoas Que também Pela fé Obtiveram Outro resultado Primeiro ele dá Uma lista De pessoas Vitoriosas Pessoas que Pela fé Apagaram Tiraram o poder Do fogo Pela fé Receberam Seus mortos De volta Pela fé Subjugaram Reinos Ele começa Dizendo Nesse trecho Sobre vitórias As pessoas Que alcançaram Vitórias Por causa Da fé Mas de repente Ele muda E ele começa A dizer Que por causa Dessa mesma Fé Pessoas Foram presas Pessoas Foram açoitadas E aqui Quando ele começa A dizer Sobre ações Colocadas em algemas Em prisões Nós lembramos Aqui do profeta Miquéas Que foi esbofeteado Por um falso Profeta Chamado Zedequias Bateu na boca Do profeta Nós lembramos Do profeta Jeremias Que apanhou Foi preso Foi jogado Dentro de um poço De lama E ficou com lama Até o pescoço Ou seja Homens de Deus Versículo 37 Ele continua Com essa relação Que alguns Pela fé Foram apedrejados Nós pensamos Aqui Eu lembrei De Nabote Que tinha uma vinha E a rainha Jezabel Queria comprar Essa vinha E ele não vendia Porque ele acreditava Nas promessas De Deus Com relação Aquela terra Então a rainha Manda apedrejar Esse homem Para que ela pudesse Ficar com aquela terra E ele continua No versículo 37 Foram cerrados Pelo meio Nós não sabemos De quem ele está Falando aqui Mas É uma tradição Rabínica Muito antiga Conta que Esse foi o final Da vida Do profeta Isaías Não A Bíblia não registra Isso Mas A tradição A história Conta que o profeta Isaías Ainda vivo Foi cerrado Com um serrote Ao meio Então talvez Ele esteja falando Desse aqui Nós não sabemos Mas Este Isso vai acontecendo Pela fé Pela fé Foram mortos Ao fio da espada Aqui a gente Lembra dos profetas Do Senhor Que foram mortos Também Pela rainha Jezabel Quando Elias Diz ali Senhor Mataram Os seus profetas Jezabel Matou todos Pela espada Só eu fiquei E ainda Procuram tirar Minha vida E ele continua Dizendo No final Do versículo 37 Entrando Já pelo 38 Andaram Peregrinos Vestidos De pele De ovelhas Necessitados Afligidos Maltratados Errantes Pelos desertos Pelos montes Pelos cantos Da terra E aqui ele pode Estar dizendo De várias personagens Diferentes Mas O interessante É que Pela fé Eles também Passaram isso aqui E no final Do 38 Ele acrescenta Homens Dos quais O mundo Não era digno Aos olhos do mundo Todos estes Desta lista Aqui Eram perdedores Pessoas derrotadas Pessoas maltrapilhas Errantes Perderam São perdedores Foram mortos Torturados Algemados Presos Por causa da fé Mas Tudo isso Eles fizeram Pela fé E o mais Importante É que eles Estão Na galeria Das pessoas Que tiveram fé Que creram em Deus Que confiaram em Deus Por isso Por isso que eles Passaram Tudo isso E ele termina Que esse capítulo Extraordinário Ele faz Então uma comparação Entre os homens De fé do Antigo Testamento E nós E nós os crentes E nós os crentes da nova aliança Pensando primeiramente Naqueles que eram Os leitores Imediatos Desta carta Os ouvintes Ali de primeira mão Desta carta Mas também Isso se aplica a nós Isso se aplica a mim E a você Versículo 39 A 40 Ele fala assim Ora Todos esses Obtiveram um bom testemunho Por sua fé E não obtiveram A concretização Da promessa Por haver Deus Provido Uma coisa superior A nosso respeito Para que sem nós Eles não fossem Aperfeiçoados Então apesar De eles terem tido Esta fé É tão extraordinária E que quando a gente Olha aqui Eu não sei você Mas É É para nos deixar Envergonhados Quando nós olhamos Para a fé Dessas pessoas E o que eles Enfrentaram Pela fé Eu me envergonho Porque aí Eu percebo Que eu não sei Muito bem O que é Essa fé verdadeira E a gente reclama A gente não foi Nem encerrado Ao meio ainda E estamos Reclamando Então isso aqui É A gente deve Até se envergonhar Um pouquinho Da nossa fé Mas o autor Mas o autor Diz aqui Que apesar De todo Bom testemunho Que eles Obtiveram É que eles Não obtiveram A concretização Da promessa Que promessa Era essa Promessa Era a chegada Do reino Do reino A chegada Do filho De Deus A chegada De Jesus O salvador Apesar De eles Terem tanta fé Apesar De confiarem Tanto em Deus Deus não Deu a eles O privilégio Que deu a mim E a você Deus não Concedeu a eles Que tiveram Tanta fé A vida toda Depositada em Deus Deus não Concedeu a eles O privilégio Que ele concedeu A mim E a você De vivermos Depois do cumprimento Da promessa Então num certo Sentido A nossa Responsabilidade É muito maior Do que A dessas pessoas Aqui do Antigo Testamento Dessas pessoas Que aparecem Aqui nessa Relação De heróis Da fé Então Por quê? Porque eles viveram Numa época Que a promessa Era apenas Uma sombra Era apenas Algo que eles Aguardavam Nós não Nós vivemos Num tempo Do cumprimento Da promessa Eles olhavam Pra frente Aguardando O Messias Que viria E a fé Deles Estava Depositada No Messias Que havia de vir A nossa fé Nós olhamos Para trás Nós olhamos Para o Messias Que já veio Então num certo Sentido Nós somos Privilegiados Porque nós temos A oportunidade De viver No tempo Do cumprimento Da promessa De Deus Nós somos Privilegiados Porque nós Vivemos Num tempo Depois da promessa Ser cumprida Então num certo Sentido Para nós Deveria ser Muito mais fácil Crer Para nós Deveríamos Nós deveríamos Ter uma fé Muito mais Firme Do que Desses nossos Irmãos Do antigo Testamento Talvez seja Isso que o autor Esteja querendo Dizer aqui Pensando na Nossa responsabilidade Que nós Não devemos Voltar atrás Que nós Não devemos Desanimar Da fé Que nós Devemos Ficar firmes Porque nós Temos o privilégio De viver Na época Do cumprimento Da promessa Nós estamos Numa posição Melhor Do que Dos heróis Da fé Dos crentes Do antigo Testamento Então nós Não devemos Retroceder Jamais Nós não Devemos Voltar Atrás E o plano De Deus Era que Aqueles homens Do antigo Testamento Porque é que Eles não Alcançaram O cumprimento Da promessa De ver No tempo Deles O cumprimento Da promessa Porque o plano De Deus É que eles Fossem Aperfeiçoados Juntamente Conosco Comigo E com você É o que ele Diz no versículo 39 e 40 Eu entendo Aqui que ele Está querendo dizer Que a perfeição Aqui O aperfeiçoado Só vem com Jesus Somente Quando vem Jesus E aqui É a consumação Do plano De Deus Esse plano Está quase Consumado Restando apenas A vinda De Jesus Cristo Em glória Para resgatar O seu povo Só está faltando Isso para esse Plano de Deus Ser consumado Então é aí Que eles serão Juntamente Comigo E com você Aperfeiçoados Ou seja Eles viveram Pela fé Eles creram A vida toda Fizeram Coisas Extraordinárias Em nome Da fé Mas o Senhor Deu a mim E a você O privilégio Eles Ficaram Aguardando Mas nós Vivemos Nós temos O privilégio De viver No tempo Do cumprimento Da promessa Olhando Para o Messias Que já Veio Eles Olhavam Para frente Nós olhamos Para trás Mas a salvação Sempre foi Da mesma Forma Sempre foi Através De Jesus Cristo Uns Que aguardavam A vinda Dele Nós somos Salvos Porque nós Já vimos A vinda Dele E nós Cremos Nisso Então Deus Nos deu Esse privilégio Agora olhando Para isso Tudo aqui Para esse Relato Dessas Pessoas De fé Mas são As lições Aqui Que a gente Pode tirar Lições Práticas Para a nossa Vida Nós Que também Fazemos Parte Desse Povo Que tem Fé Eu fui Listando Aqui Algumas Coisas Que eu Notei Nesse Texto E que Pode ser De extremo Conforto Para mim E para você A primeira Delas É que Essa lista Aqui De heróis Da fé Traz Gente Que não Era Perfeita A lista Dos heróis Da fé Traz Gente Que não Era Perfeita Então as vezes A gente Olha para Essa lista Aqui E a gente Fala Puxa vida Quem sou Eu Não é Minha fé Tão Pequenininha Quem sou Eu Mas veja Bem As pessoas Que aparecem Nessa lista Noé Noé Se embriagou Abraão Mentiu Sobre a sua Mulher A Sara Foi incrédula Quando Foi dito Que ela Teria um Filho Jacó Jacó Era um Enganador Moisés Também Um Outro Incrédulo Que ele Bateu Na rocha Quando ele Devia Falar Raab Era uma Prostituta Olha Eu vou dizer Para você Se desse Um papel E uma Caneta Assim Um papel E uma Caneta Falasse Assim Para cada Um de Nós Elabora Uma lista Dos heróis Da fé Esses Aqui Jamais Entrariam Eles Jamais Entrariam Porque Nós Não Consideramos Pessoas Pecadoras Como heróis Da fé Então Raab Que foi uma Prostituta Sansão Um baita Mulherengo Davi Um Adúltero São pessoas Que entraram Aqui nessa Lista Dos heróis Da fé Todo esse Pessoal Aqui na lista Não era Perfeito Ser uma Pessoa De fé Não Significa Ser Perfeito Não Significa Perfeição Aqui nesse Mundo Muitas Vezes A fé Em Deus Ela cai Ela vacila Ela balança A gente Pode ter Defeito Nós vacilamos Mesmo Não tem Jeito Mas a fé Verdadeira Ela jamais Se apaga A fé Verdadeira Ela jamais Se extingue Eu posso Vacilar Eu posso Balançar Eu posso Até Cair Mas a fé Verdadeira Isso são Implicações De uma fé De verdade A fé Verdadeira Ela jamais Vai se apagar No nosso Coração Note Que essas Pessoas Apesar Defeitos Defeitos Que eles Tinham E eu estou Dizendo Defeitos Pequenos Defeitos Que a Bíblia Relata Certo Moé que se embriagou Abraão que mentiu Quando chegou no Egito A respeito Da sua mulher Estou falando Aqui de Davi Que cometeu Adutério Sansão Que era Mulher Eu estou citando Aqui Um ou outro Ponto Dessas pessoas Com certeza Eles tiveram Mais falhas E defeitos Mas apesar Disso Eles Permaneceram Firmes Então se você Olhar para a vida Dessas pessoas Como um todo Como um todo É que eles viveram Uma vida De fé A despeito Das falhas Eles viveram Uma vida De fé Houve sim Momentos De vacilação Mas eles viveram Uma vida De fé Então Eles são caracterizados Aqui pela confiança Em Deus Então nós olhamos Para essa lista Aqui Quando a gente Lê A gente não Pensa nisso Que eu estou Dizendo Certo A gente Pensa naquilo Que o capítulo De Hebreus 11 Está dizendo Que eles Venceram Obedeceram Que Abraão Foi lá Sacrificar o filho Que pela fé Eles tiveram Atitudes Mas nós Não pensamos Em quem Realmente Eram essas Pessoas Nós não Pensamos Nisso Mas se a gente Olhar Para essas Pessoas É mais ou menos Assim Seja bem-vindo Você que está Sentado aí A lista Dos heróis Da fé Porque nós Assim 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 Eles O que nós Temos em comum Além da fé É que nós Somos pecadores Assim Como eles Eram Eles não Eram santos Isentos E Sem Pecados Eles Eram pessoas Comuns Mas que Acreditaram Tanto em Deus Apesar das Suas falhas Que foi Dado o privilégio De eles Aparecer Nessa lista Aqui Então É Eu acho que Eu e você Nós podemos Até nos Sentir bem A vontade Aqui Com esses Nossos irmãos Heróis da fé Nós podemos Nós podemos Até nos Acomodar Muito bem Com eles Aqui Interessante É como nós Vamos terminar É que você Permaneça firme Até o fim Porque essa Lista Aqui Traz pessoas Como eu E você Pessoas Pecadoras Pessoas Falhas Então Isso Eu acho Que é um Ponto Desse Capítulo Aqui Que pode Trazer Consolo Para mim Para você Quando a gente Fala Puxa Quem sou eu Para crer em Deus Quem sou eu Para ter fé Quem sou eu Para ter fé Para orar E um morto Ressuscitar Quem sou eu Saiba Você é como Esses nossos Irmãos Do antigo Testamento Pessoas de fé Tanta fé Que permaneceram Firmes Até o fim Uma segunda coisa Que eu notei Aqui É que A grande parte A grande maioria Desses heróis Da fé São pessoas Anônimas São pessoas Desconhecidas É bem verdade Que alguns São mencionados Aqui na Bíblia Parece que Deus Sublinha E coloca em negrito O nome de alguns Para dar um destaque Mas a maioria Aqui São pessoas Anônimas E ele de repente Ele diz Falta tempo Para falar Dos profetas E naquela Relação de outras Tantas pessoas E a gente percebe Que ele está se referindo A gente Como a gente Pessoas que acreditaram Em Deus Pessoas que Que São anônimas E a gente percebe Aqui Que Muitas pessoas Que passaram Já Por este caminho E que ainda Passaram Não terão Seus nomes Conhecidos Não terão Seus nomes Conhecidos E para você Ter fé Você não precisa Ser uma pessoa Muito conhecida Não Nem muito Nem pouca Você não precisa Ser conhecido Para ter fé Não Você pode ser Um anônimo E sendo anônimo Seja bem vindo A lista dos heróis Da fé Porque o segredo Está em perseverar Até o fim Não interessa Se você É anônimo Meu nome O seu nome Talvez não apareça Em lugar nenhum Em nenhum escrito Talvez jamais Apareça Mas o importante É que ele Sabe a fé Que tem no nosso coração O importante Que essa fé É ele mesmo Quem nos dá Então Um consolo Aqui Tem gente Que acha Que precisa Fazer uma Grande obra Para ser reconhecido Como uma pessoa De fé Não necessariamente A sua fé Anônima E nós estamos Falando aqui Daquela fé Salvadora É claro Falando daquela Fé que salva Então Assim como Eu Você E por que Que ele diz Isso aqui Dessa outra Lista grande Aqui de pessoas Que ele não Dá o nome É para que Eu e você Nós nos sintamos Bem acolhidos Aqui Para que a gente Não se sinta Diminuído Com a nossa Pouca fé Assim como Aquele homem De Marcos 9 Eu creio Senhor Mas acrescenta A minha fé Porque é muito Pequena Ele dá Essa lista Anônima Aqui Para que A gente se sinta Bem acolhido Aqui Entre os heróis Da fé Você é uma Pessoa de fé Ou não A terceira coisa Aqui Que aparece E que a gente Pode tirar de lição É que a fé Dessas pessoas Aqui Não era um salto No escuro Essas pessoas Aqui Não Não estavam Não era uma Força Que eles fizeram Para acreditar Em algo Que era uma mentira Não 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 era algo Que era falso Que era apenas No âmbito psicológico Era uma confiança Firme em Deus Nas promessas Dele Nas coisas futuras Nas coisas invisíveis Eles confiaram Em Deus E na palavra de Deus E no Filho de Deus Jesus Cristo Eles confiaram Que tudo Que Deus disse Haveria de se cumprir Tudo Tudo que Ele disse E aí você pode me perguntar Onde é que eles encontraram Essa fé Onde que eles encontraram Essas promessas Em Deus Veja bem A palavra de Deus Sempre foi transmitida Pelos pais Do 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 Antigo Testamento Pelos profetas Essa palavra Ia sendo transmitida Visões Sonhos Revelações De Deus De muitas maneiras Para nós É diferente Veja como nós somos Privilegiados É isso que nós precisamos Entender Com relação a fé No tocante a fé Nós somos privilegiados Porque essas mesmas Promessas Elas foram sendo Escrituradas E compiladas No que hoje Nós temos Como a Bíblia Sagrada De onde nós tiramos Aqui a nossa fé As nossas promessas Onde nós vemos Aqui Tudo isso está na Bíblia Que é a nossa Única regra de fé E prática Então eles Era da mesma forma Que nós Só que sendo Era uma transmissão Oral E eles iam Obtendo aquelas promessas Iam passando de pai Para filho E aquilo sendo Estendido a outros E tudo isso Foi compilado Para que eu e você Pudéssemos Hoje também Acreditar Então num certo sentido Nós temos Estamos até Numa posição Melhor Porque nós Temos aqui Eles tinham Eles não tinham Uma revelação completa Eu e você Nós temos Então isso é mais Do que suficiente Para nós Encarnarmos Essa fé No nosso coração E aqui então Uma Uma quarta lição Que nós podemos Tirar desse texto E eu acho Que é o mais Importante Para nós E a fé Nem sempre Nos livra Das tribulações Dos problemas Das angústias Das adversidades Aqui desse mundo A fé Nem sempre Nos livra Nós temos Aqui nesse texto Parece Que Não é Mas parece Que é uma Contradição No verso 34 Ele diz Que pela fé Escaparam Do fio Da espada Já no verso 37 Ele diz Que morreram Pela espada Pessoas Que tiveram A mesma fé Pela fé Então Então a fé Ela pode Tanto nos livrar Da espada Certo Como levar A gente A morte Pela espada Pela fé Fecharam A boca De leões E apagaram O poder Do fogo No versículo 33 No 37 Ele diz Que pela fé Pela mesma fé Pessoas foram Torturadas Apedrejadas E cerradas Ao meio É a mesma fé Não mudou a fé É a mesma Inclusive Está ali Um versículo Pertinho do outro Então Não acredite Em falsos profetas Que diz Que se você Tiver fé A sua vida Vai sempre Tudo muito bem Não acredite Nessas pessoas Que dizem isso Que tudo vai bem Nesse mundo Se você tiver fé Vai ser só vitória Na sua vida Se você tiver fé Você vai conquistar Os seus inimigos Se você tiver fé Você vai ser restituído De tudo aquilo Que você perdeu São falsos profetas Que dizem isso Você vai receber De volta Não acredite nisso Porque esse capítulo 11 De Hebreus Ele está aqui Exatamente Para provar Que isso é uma mentira Porque pessoas Pela fé Escaparam Do fio da espada Mas pessoas Pela fé Morreram Pela espada Pela fé Deus pode Te livrar Da boca Do leão Mas por causa Da sua fé Ele pode Te colocar Na boca Do leão Mesma fé Então não acredite Não acredite Nessa mentira De que se você Tiver fé Na sua vida Tudo vai De bem A melhor Não Às vezes Por causa Da fé A nossa vida Ela vai De mal A pior Na verdade A verdade É essa Talvez até Doa Talvez Fala Ah não queria Ouvir isso Tá bom Então fica Com a mentira Lá de fora Porque tá aqui Então você pega Essa coisa Que talvez Você ouve Por aí Fala pra A pessoa Que diz isso Te explicar Hebreus 11 Então O que é isso? Pessoas que pela fé Alcançaram vitórias Pela fé Subjugaram reinos Pela fé Tiveram seus mortos Devolvidos A vida Mas pela fé Também foram Cerrados ao meio Pela fé Foram subjugados Pela fé Viveram errantes Por aí Se escondendo De caverna Em caverna Os cristãos Do primeiro século Eram devorados Por feras No coliseu Os cristãos Eram incendiados Queimados Vivos Por quê? Por causa Da fé Nós nem chegamos Nesse ponto Ainda E era Deus Que nós não Cheguemos Que nós possamos Aprender Que Deus Ele pode Nos livrar Assim como Ele fez Com os amigos Lá de Daniel Na fornalha Livrou aqueles Três homens De lá E Sabe o que é interessante Naquela história Que eles saíram Nem cheiro de fumaça Eles tinham Mas Deus Mas Deus Não livrou João Batista De ser Decapitado Pelo rei Heróis A mesma fé Ou seja Essa fé Que a gente Ensina Aqui Ela não é Uma fé Ignorante Ela não é Uma fé Sem razão Ela não é Uma fé Mentirosa Que você A partir do momento Que você Creu E que você Entra No caminho Da fé Sua vida Vai ser Mil maravilhas Não Nós somos Aqui muito Realistas Então não Acredite Nesses falsos Profetas Porque Pessoas Pessoas Morreram Por causa Da fé Pessoas tiveram Grandes Dificuldades Nas suas Vidas Pela fé Então o que nós Deveríamos Seguir Aqui É a Deus Confiar em Deus Ter fé em Deus Amar a Deus Sobre todas as coisas Crer em Deus Não pelo que Ele Pode nos dar Pela fé Ah eu tenho fé Que Deus vai me dar Isso aqui Não Eu creio Eu o amo Por quem Ele é Não pelo que Ele Pode ofertar Para mim E para você Humanos 11 Quem foi que lhe Deu alguma coisa Primeiro Para que Ele Tenha o dever De nos restituir De algo A quem foi Que Ele pediu Conselho Nós temos que Crer Por causa De quem Ele é A nossa fé Tem que estar Baseada nisso Na escritura Na palavra Dele E nele Com base Em quem Ele é Ninguém Deu nada A Ele Para que Ele Viesse A ter que Restituir Alguém Pela fé Ele pode Dar Mas pela Mesma fé Ele pode Até tirar A verdade É essa Então isso aqui No meu ponto de vista No meu Entendimento É o ponto Mais importante Para nós Hoje Na nossa Realidade A fé Nem sempre Nos livra Dos problemas Das angústias Das agruras Da vida Nem sempre Uma quinta Lição Aqui Desse texto É que a fé Verdadeira Sempre vai Nos conduzir A atitudes Práticas A decisões A fé Verdadeira Sempre vai Nos conduzir A tomar Uma atitude Prática Veja que No texto Ele fala Pela fé Fulano Fez isso Certo ou não Pela fé Cicrano Fez isso Pela fé Beltrano Fez isso São pessoas Exemplos Aqui nesta lista De pessoas Que obedeceram A Deus Pela fé E tomaram Decisões Arriscaram A vida Suportaram Sofrimento Renunciaram Riquezas Enfrentaram Os poderosos A fé Verdadeira Ela se traduz Em atitude Em obras Em comportamento Em mudança De vida Algo prático É uma coisa Só A fé De verdade Se você tem Uma fé Genuína Verdadeira Em Deus Em Jesus Cristo No Espírito Santo Na palavra Dele A sua vida Vai se traduzir A sua fé Em coisas Práticas Em tomada De decisão Pessoas Se arriscaram Essa fé Essa é a fé Que é mencionada Aqui no capítulo 11 A fé salvadora Não é Apenas uma fé Intelectualizada Não é apenas Daqui Não é só Um conhecimento Teórico De Deus Mas é Uma experiência Tal Que nós Olhamos Para frente E sem ver Nós cremos Que está ali Aquilo que Ele Prometeu Sem ver Nós cremos É algo Prático Encarnado Na nossa vida Então a fé Prática Ela exige De nós Ela sempre vai Nos conduzir Essa fé Verdadeira Ela vai nos Conduzir Ações Práticas Tomada De decisão Mudança De vida Atitude Para com Deus Atitude Para com o próximo Não é só Como a gente Às vezes Costuma dizer Ah é crente Mas Será que a vida Diz Será que a atitude Diz Verdadeiramente Testifica Sua vida Testifica Da sua fé Ou não Então a fé Tem que conduzir A mim E a você É para decisões Práticas Para a nossa Vida Está baseada Não ser uma Contradição Não pode ser Uma contradição Tem que ser Uma coisa só Por isso que essa fé Como povo de Deus É a fé Essa fé Essa fé aqui não é de hoje Essa fé antiga Que Deus possa nos ajudar Nos conceder graça Para que a gente Possa viver Pela fé E que possa Quem sabe Alguém dizer Pela fé O Ale Wilson Fez tal Tal e tal coisa Pela fé Coloca seu nome No lugar E pensa nisso Pela fé Eu fiz isso 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 Pela fé Fulano de tal Fez isso 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 O Senhor nos ajude Em nome de Jesus Amém Baixe sua cabeça Por um instante Vamos orar Senhor nosso Deus Nosso Pai Te louvamos Te damos graças Obrigado Pela tua palavra Ó Deus Em nome de Jesus Eu peço Que o Senhor Coloque no nosso coração Plante no nosso coração Uma fé tal Uma fé tal Que nós possamos Crer Assim como Os teus Salvos Os teus escolhidos O teu povo Creu no Antigo Testamento Que a nossa vida Possa refletir Aquilo Que nós professamos Com a nossa boca Nos abençoe Ó Deus Nos fortaleça Nos ajude Nessa caminhada Da fé Em nome de Jesus Cristo Amém Baixe sua cabeça Que o grande amor De Deus A graça Do nosso Senhor Jesus Cristo E a consolação Do Espírito Santo Ela seja conosco Hoje e sempre Amém Deus te abençoe Querido Que Ele te fortaleça Na fé Em nome de Jesus Deus te abençoe Deus te abençoe